E aí só os Matheus de Porto Desliga a TV, só um minuto gente Pra um desliga a TV Tive um novo episódio aí Do FM8 Depois que eu terminei o fanfic do Apeja Acho que se não venha Um pouco a chuva Olha Eu decidi aqui mostrar o carro Que eu vai Eu terminei o mês inteiro Que era o Toyota Alteza S Toyota Alteza de todos os Estados Unidos com este 300 da Exxon Sendo que eu já fiz Quatro partes aí Se não me comprei a nova pista Bom E também eu tô começando O BMW N30 Mas essa é meio Diversão de corrida aí Corriu um aeroporto bem original aqui É O carro tá em construção Esse carro tá em construção aqui E então E só vai esperar aqui Enquanto que eu terminar o carro Pão 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 Mas se vocês quiserem, deixe o like e também peça o sininho aqui para vocês verem mais vídeos aí. Ou até o vídeo social também, porque tem alguma coisa. Tem Facebook, Instagram, Discord, Pinterest e o Twitter. É uma pista bem específica. Ai, bati! Hoje estão bem viradinhas aqui, eu estou com pouco dinheiro porque eu estou começando a investir pelo carro. Em casa é a única pista que tem mais dinheiro de outro. Tem muito dinheiro. Pronto, já fiz assim também. Eu estou aqui. Vou pagar aqui porque eu não tenho dinheiro com tanto dinheiro. Eu estou com pouco dinheiro aqui. Eu acho que essas coisas eu quero. Só que bonita ainda. Para dar resistência. Vocês pensam que os capazes? Os capazes do carro, a torcida tem um pouco menos. Meno se wo. Para parar do outro, porque é um fravio que está com peso é nosso. E o carro é novo da coleção de carros aqui. então eles não ficam no chão e eu vou começar a mudar as peças ali porque tem muita opção aí óbvio que eu tô falando eu não tô usando hack gente você sabe que eu não vou colocar por aqui então eu tô com a idade bem baixa porque o jogador que joga nesse começo vou começar a trocar colocar a tua ensinada aí compra esse aqui ó o que ela é gostei o que é gostei mas qual é o completamente original aqui eu não sei qual é o original da bichão ah o carro da bichão entre e não é um carro que eu não tava usando os meus carros já comecei a buscar ali eu já tava começando a ficar os meus carros atrás e eu vou ficar eu não faço o que eu tenho que ir e é muito complicado eu não sei que eu vou ser com o pessoal comigo e depois daqui eu tenho muito então tá demorou muito para utilizar o jogo e eu eu já tava pensando que por que isso que tá foca bom tá bem muito aqui o nosso primeiro carro do gs-3 e vamos entrar vamos jogar um online Ah, eu não fiz nada, eu não fiz nada, eu não fiz nada, algum, algum, não sei do, não sei do aí, eu fui quicar do nada, eu fui quicar do nada, eu não sei, esse arrombado me tirou no sepidor, cara, que coisa mais escrota, espirante, vamos aí, rosakia, já, pronto, original, a pessoa sumiu, apagar aqui, vamos ver o que a gente vai comprar, eu não sei, eu vou colocar esse bolante, um, 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 Bom, eu vou escolher um banco, é banco, banco azul, eu vou escolher esse aqui, não tivesse falta o vídeo ainda, então, eu vou comprar agora hein, porque, sim, tá totalmente original aqui, mas não assim que eu vou comprar as outras peças de carro, destunando o carro, cabelo tudo aí, e colocar os adívidos de carro aí, qualquer jeito aí, meu BMW aí é o meu carro novo aí, por causa do jogo começou o S13, então, eu comprei o seu carro com o método do jogo, se esconde, depois vinte com uma legenda desse jogo, mas é possível só apenas nós vamos jogar, eu tô sendo muito saudade de trazer o Taxi Race, acho que eu não sei que vai receber a situação, acho que não sei, antes aí, vocês sabem, eu não tenho quase sentido, então, eu vou pegar um pouquinho aqui, eu vou pegar um pouquinho aqui, eu vou comprar um BMW aí, o BMW, então, eu tava pensando, é que não é o BMW, é que a gente vê aqui, aí eu também, é, então, é, então, é, então, é, então, é, então, é, então, eu, no caso, eu não sei se esse carro tem compreensão de carro aí, eu não lembro muito bem, porque eu não lembro muito bem essa geração 830 aí, mas é um carro, é um carro bonito aí, eu gosto desse carro aí, você, carro dos anos 80, ele é quase um pouco final, enfim, isso que é mais diferente do, não sei que são iguais aí, para de fazer grifos, amigos, pronto, isso aqui vai gastar muito, ó, o meu carro, 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 A gente, é o BTR, das antigas, quase um BTR, eu não sei se existe a versão espotiva, mas é, usually, eu gosto disso, que tá, porque é, E a primeira vez que eu tenho aqui... Toma... Não, eu... Não, eu... Não, eu tenho que fazer a vez, porque... A primeira vez que eu tenho que fazer... Não, eu tenho que fazer um drift. Uma história... Ah, aqui tá. Vou colocar o pneu aqui. Bom, sabendo mais aí, vou comprar um pneu aqui, e depois eu... O jogo é legal. Ele é divertido, hein? Ele é muito simples. Um desse. Eu vou colocar cinco aí. Vou colocar um branco aí. Então a gente vou colocar um... Agora que eu tenho um cinto branco aí. Vai tocar... Aqui, vou tirar um truco... A mesma cor de todos, a mesma cor de todos aí que eu coloco. Eu tô muito acostumado com... Eu gosto de colocar as pretas aí. Ó, e é bem dado... Não é simples branco. E então... Vamos botar dinheiro aí. Eu vou tentar aqui... Vou assistir... Quase um GT... Que... Das antigas aí. É, quase um... Tá... Eu tô fazendo... Eu tenho muito vontade de fazer um vídeo ouço antes aí, porque... Eu... 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 Eu tô pensando em fazer um vídeo... É... Eu vou tentar fazer um vídeo do osso antes ou cabo... É... Ou... É... O negro a chão, porque o cabo tem sangue, né? Se eu ver se quiser aqui, pode comentar que o jogo eu vou fazer vídeo... Ou qualquer um foi... Sei lá... 3Ds... 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 Que só tem esses... Eu tenho um demo A2 também... Do GBA e PSP... E pra esse chão... Tá no tablet, né? Porque... Um pouco disso... Porque eu já percebi que tá... A gosto com Deus... A raiz... Então, pessoal... Eu tô pensando... Então... O... O meu carro tá em construção aqui... Esse BMW... O meu carro tá com 611 cavalos... Até tem adesivo de público... Tipo... Pony hub... É... Desculpa, eu falei que tá pagando... É... Ele dá pro clicar desmaniatizar por causa disso que eu falei... É um carro de anime, né? Tá na raiz... É... 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 Originalmente o A2 era aspirado... Não sei como era... O... M3... E... Era o turbo... Ou aspirado... É... 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 Sempre há tamanho hora do meu carro daqui... Não vai comprar... É... e... Eu... É... E... Então... É... É... Então, pessoal... Novos nunos, slight muscles... Bom, eu só fiz o vídeo aí, diz seu like aí, e não tô escrevendo esse vídeo aí, não tô gravando aqui, eu tô escrevendo algumas atualizações aí pra mim, e no próximo vídeo foi, gente, tchau.